Oi, tá gravando? Oi gente, boa noite, um braço. Não preciso falar que é Marquinhos Boiadeiro, né? Eu tive um pequeno acidente a noite passada, mas eu tô fazendo um vídeozinho que é rapidinho pra avisar o povo, que a rica continua do mesmo jeito e o caminhão que estragou eu já vou começar a arrumar amanhã, é coisa muito simples, porque já teve gente mandando mensagem falando um bocado de merda, eu tava até falando com o Stephanie que as pessoas que se prezam de gente de qualidade não vai estar preocupada com a quantidade de dinheiro dessa tão baixa diante do que aconteceu, né? Ninguém vai fazer isso. Se tivesse acabado, não tivesse mais o caminhão, eu sou muito bom pra pegar o dinheiro de todo mundo e devolver. Então eu agradeço a todos, muito obrigado, Deus abençoe e bola pra frente, que amanhã eu começo a mexer no carro, vou tirar a sota amanhã e vou mandar do caminhão. Valeu, gente, brigadão aí, tudo de bom. Estamos juntos e agora eu quero é viajar.